Repetitador Yujiro e Sukuna, Jujutsu Kaisen, Sceptáculo do Rei das Maldições, Nerd Hit, 7 minutos Eu não lembro a última vez que eu tinha trazido, eu acho que deu direitos autorais, eu não lembro, mas eu tenho que ver Se você tá vendo o vídeo, então não deu direitos autorais, tamo junto, 7 minutos, bora lá Isso foi 3 meses atrás, olha só, isso foi ano passado Vai sim Eu não lembro se eu já tinha reagido a isso não, teve um que eu reagir que tem um problema, aí eu falo Eu acho que esse é o nome Beleza Beleza E digna para as pessoas que eu conheço Quem é o rei das malditas e ideias E eu reconheço o poderzinho que absorvê-lo Começo em suas orações Eu sou o receptáculo do rei Nas palmas de céus Que era maravilhosa Essa em que estamos Crianças e mulheres Asejando como vermes O rei reencarnou depois de Seidência de anos Prepare-se para o desastre Fazer uma saga Sai do meu cu Moleque e maldito está tentando me suprimir Você que é um outro Cala sua boca e seu leite Agora eu que mando aqui Esse corpo é meu Agora é nó Você que escolheu Sukuna eu vou te controlar No fim Faz mil anos que não nasce um talento assim Gojo diz pra mim Eu que mando aqui Eu vou dominar seu corpo Enquanto isso acontecer Eu prometo pra você Saturo Gojo vai ser o primeiro a morrer Sata começando a te pensar O desastre de uma chance Em um milhão Começa em suas orações Eu sou recepção do rei Nas maldições Tá só começando a te pensar O desastre de uma chance Em um milhão Começa em suas orações Eu sou recepção do rei Nas maldições Malditos feiticeiros Fracos não conseguem Destruir nem a cera do meu túmulo Menino acima da média Sinto que eu nunca encontrei meu dever Só que absorver o Sukuna É uma coisa que só eu posso fazer Agora eu já sei como eu vou morrer A sensação não sei Mas eu sei que não quero me arrepender Eu sou um cara solidário Então não vi Na minha vida eu quero Bastante gente voltar de mim Só pelo meu prazer ou meu desprazer É assim que eu vivo Seus amigos vão matar Feita sua frente Eu arranco corações E não preciso de motivos Põe assim no seu lugar Seu insolente Esse é o Jujutsu de verdade Expansão de domínio Segura Seu insolente Nossa, mandou um drop Game over ainda no peeling Seu insolente Seu insolente Seu insolente Está só começando A diferença O desastre De uma chance É comida Começa em suas orações Eu sou o receptivo Tato do reino Nossa, pode ser Exodo É É Estraga a música, né? Na moral, eu consigo estragá-la. Acho que eu tinha parado de trazer 7 minutos, porque realmente tava dando direitos autorais, e aí, pra quem não sabe, tem um... o canal perde o alcance, né? Perde tudo quando tem direitos autorais, muitos direitos autorais, assim. Então, eu acabei dando uma parada, mas espero que não dê. Se você tá vendo, não deu, então tamo junto, né? E vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. O link vai estar aí na descrição, 7 minutos. Rei das Maldições, eu acho que, assim, o Sukuna, ele sempre rouba a cena. Eu juro, ele é legal, tudo, mas o Sukuna sempre consegue roubar a cena, assim, tipo, insanamente. Sério, quando ele aparece, olha e fala, rapaz, e ele aparece, olha, fica da onda. Espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui. Até a próxima, com mais um vídeo.